O espaço, ele é a loja da Home, então o conceito dele foi toda a paleta de cores, é uma paleta muito sóbria, muito tranquila, muito neutra, para que os objetos da Home estejam em evidência. Os materiais que eu usei, tanto nos revestimentos como no mobiliário, são sempre puxando para o natural, para justamente a gente ter essa ligação, essa conexão com o DNA natural, que é o tema da amostra. Espero que as pessoas que venham visitar, que se sintam em casa, que se sintam bem, que possam olhar todos os vasos que são, tantos objetos que o artefato tem e que precisam ficar mais em evidência. As pessoas precisam saber que elas podem simplesmente decorar as casas delas com os objetos do artefato, e eu acho que esse espaço foi feito para isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.